Olá, aqui é o Túlio Faria do Dev Plano e a gente vai continuar alguns experimentos aqui utilizando o áudio no HTML. Eu dei uma empolgada, acho que vocês perceberam que eu gosto muito de música, gosto muito de áudio. E uma coisa que eu achei bacana é que a gente consegue mudar um pouquinho só o exemplo do metrônomo e a gente consegue construir como se fosse uma bateria, né? Então a gente consegue fazer o que eu chamei aqui de beatbox, mas é como se fosse uma bateria, né? Então a gente consegue criar uma música, vamos dizer assim, compor uma batida ou algo nesse sentido somente dando plays em trechos ali de batidas de uma bateria de uma forma ordenada, né? Então a gente consegue construir uma música em tempo de execução, tá? E isso vai abrindo algumas possibilidades pra gente de construção, tá? Então depois eu vou mostrar, eu tenho algumas outras aplicações que eu quero fazer com vocês mostrando essa mesma técnica, tá? Então com o tempo variado ou com o tempo igual, digamos assim, né? Então com as batidas com todos os tempos iguais ou um tempo mais variado. Mas eu vou mostrar algumas técnicas que a gente tem pra fazer isso, tá? Então a gente vai começar com essa primeiro, que é só um beatbox simples aqui. Então qual que é a ideia? A gente tem um botão, que a gente vai ter só um play, na verdade, que pode virar um stop depois. A gente deu um play, ele vai tocar uma sequência de áudios pra gente simulando uma bateria, tá? Então a gente vai fazer essa sequência e ficar em loop, tá? Então olha só o que é legal. Vamos fazer um teste aqui, ó. Primeira coisa, igual a gente já fez no outro script lá, né? Então a gente tem que tratar algumas coisas aqui no JavaScript. E a gente precisa de alguns áudios pra conseguir fazer isso. Então vou carregar alguns áudios aqui. Eu tenho já alguns áudios. Não sei se vai dar pra ouvir. Por exemplo, um prato. Vou pegar todos aqui. Então um prato. Esse aqui vai ser um id prato. Aqui embaixo, id prato aberto. Eu não sei o nome exato dessa... Prato fechado, na verdade, que eu dei o nome. Eu não sei o nome exato da... De cada item aqui, mas vou colocar um nome que a gente consiga, pelo menos, entender. Então, bumbo. O outro vai ser... Eu achei, na verdade, até um som que é feito com a boca, tá? Então é só um barulho oco, de boca. E aqui um outro id caixa. Então olha só. Vamos só trocar aqui, né? Bumbo, boca, caixa. Então qual que é a ideia aqui? A ideia é que quando a gente apertar o play aqui, né? Então, const play, que é o primeiro que eu preciso. Document.getElementById. E aí, eu vou colocar um id play aqui nele. Então, o que é o que eu vou fazer? Play.addEventListener. Click. Function. E no play, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar o mesmo timer que a gente já fez naquele outro exemplo. Então, letTimer igual no aqui. Timer igual setInterval. E aqui, a gente vai também fazer uma função tick, porém, a gente vai fazê-la rodar a 40 BPMs, né? Então, 40 BPMs era o que mesmo? Era 60 vezes mil milissegundos dividido por 40. Só lembrar da conta que é 60 segundos vezes mil milissegundos dividido por 40. A gente tem a distância entre uma batida e outra, né? Lá no... Como a gente fez no metrônomo, tá? Então, aqui ele vai ficar bem aceleradinho, mas depois a gente dá uma ajeitada. Então, qual que é a ideia? Ele vai chamar o tick. Esse tick é uma função. Então, function.tick. E a ideia é que a cada current áudio, que a cada iteração aqui do tick, a gente toque um áudio. Então, por exemplo, vamos supor que a nossa música seja o seguinte. Prato. Bumbo. Boca. E caixa. Tá? Então, eu vou tocar essas quatro coisas pra cada repetição que eu fizer. Então, como que a gente pode fazer pra saber se tá dando certo, né? Vamos pegar music na posição current áudio mais mais. Ah, mas tem um problema, né? Ele vai chegar num ponto que ele vai estourar. Então, a gente pode fazer também aqui isso. Por cento. Por cento. Music ponto length. Acho que já é o suficiente. Vamos checar se é o suficiente. Vamos dar uma inspecionada aqui. Console. Play. Prato. Prato. Bumbo. Boca. Caixa. Prato. Legal. Então, olha só. A gente acabou de fazer uma técnica de fazer as coisas circulares, né? Então, o que eu tô fazendo? A cada interação, eu vou incrementar o corrente áudio, tá? Então, ele vai começar com zero, depois com um, depois com dois, depois com três. A gente vai utilizar o resto da divisão, por quê? Então, por exemplo, zero dividido por quatro dá zero. Um por quatro sobra um, né? Não dá pra dividir por nada, mas sobra um. Quando ele chegar no quatro de novo, né? Então, quando ele pular pra cá, ele vai vir pro zero. Então, a gente faz um, a gente fez um loop aqui, só com essa, com essa estrutura. O que mais que a gente pode fazer? Com isso aqui, a gente consegue fazer uma bateriazinha, ó. Com const audio igual. Vou colocar aqui audio id. E aí const audio igual. Document ponto. Get element by id. E aí eu vou usar o audio id aqui pra pegar ele. E eu vou dar um audio ponto play. Vamos ver se funciona. Legal. Já tem um player aqui. Algum desses eu errei. Deixa eu parar aqui. Algum desses aqui eu errei, né? Vamos ver. Prato tá aqui. Bumbo tá aqui. É buca, não. Boca. Então, vou arrumar. Legal. Então, olha só. O que a gente pode fazer agora pra ficar mais legal? A gente percebeu que a gente já sabe tocar uma trilha, né? Mas pra música ficar legal, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu acho que a gente pode aumentar aqui pra 90 BPMs. Então, olha só. Então, a gente aumentou o BPM. Vamos fazer uma outra coisa aqui. Const BPM 90. E aqui eu vou colocar BPM. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Seguinte. A gente tem aqui a música. Aqui ela tá composta por uma trilha só. O que a gente pode fazer? A gente poderia colocar essa trilha de uma maneira um pouquinho diferente. A música, aliás. A gente poderia fazer o que vai tocar em cada sequência. Então, por exemplo. A gente poderia fazer isso aqui. Assim. Então, eu fiz um, uma trilha. Então, vamos supor. Se eu quiser... Colocar vários bumbos, né? Eu posso fazer... Então, eu vou colocar vários bumbos só pra marcar o ritmo. Acho que o prato, ele vai ficar muito... Vamos colocar o prato fechado. Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai pegar o número de trilhas e vai dar um play nelas aqui de uma forma organizada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o audio ID, né? Que é o ID daqui. Mas é que agora não vai ser esse mais, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Const. Current. Current. Audio. É igual a isso aqui. Outra coisa que a gente tem que fazer. Trocar pra zero aqui agora, né? Então, a gente vai pegar o tamanho da primeira trilha pra usar como referência. E, pra cada trilha, a gente vai dar um play junto, né? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode vir aqui. Então, o áudio ID 1 vai ser música 0 na posição current audio. Aqui a gente tem o áudio 2, que vai ser o 1. E o áudio 1, que vai ser o áudio 1. Áudio 1 play. E... Áudio 2. Aqui. Então, ó. Vamos ver se vai ficar bom. Opa, errei alguma coisa. Current audio is not found. Current audio. É, na verdade, eu ocultei aqui o current audio, né? Current audio. Socorro, gente, tá bom. Então, qual que é a ideia? A gente tá utilizando duas trilhas pra ter as caixas batendo ao mesmo tempo, né? Então, olha que legal. A gente ainda pode acelerar, né? Então, vamos colocar 180, o dobro. Então, funciona muito legal. Uma coisa, não sei se vocês perceberam, o prato, ele não tá tocando duas vezes. Por quê? Porque a gente teria que rebobinar, digamos assim, o áudio aqui, né? Então, eu teria que colocar current time igual a zero. E aí, sim, ele vai voltar, tá? Então, a gente pode deixar isso como opção ou não, né? Dependendo. Ó. Tá? Então, pessoal, qual que é a ideia aqui? Mostrar pra vocês que a gente consegue fazer um gerador, digamos assim, de bateria, né? Um beatbox aqui. Esse é o primeiro vídeo, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode deixar isso aqui ainda melhor, tá? De duas maneiras, tá? Então, a gente vai fazer mais dois vídeos sobre isso ainda. Uma delas, a gente vai deixar o usuário definir como que ele quer que toque, digamos assim. E a outra, a gente vai definir um tempo um pouquinho mais preciso, tá? Então, são duas técnicas um pouquinho diferentes aí. Bom, pessoal, eu vou deixar também o link aqui desses áudios aqui embaixo, pra vocês conseguirem baixar e fazer o mesmo exemplo que eu fiz aqui, tá? A ideia é explorar um pouquinho mais aí da API pura do JavaScript, tá? Então, mostrar que a gente consegue fazer bastante coisa só com a API pura do JavaScript, tá? Então, que já é bastante poderosa aí. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora, já inscreva no canal, clica pra ser notificado quando a gente enviar novos vídeos, vai no Facebook, faz a mesma coisa, procura o Dev Pleno lá, tá? Então, facebook.com.br devpleno, curte a nossa página, clica pra seguir a nossa página, pra você receber os conteúdos em primeira mão, entre em devpleno.com, faz a mesma coisa, deixa o seu e-mail lá, a gente vai te mandar um resumo semanal, e tudo o que rolar de novidade aqui, a gente vai passar pra você por lá também. E não esqueça de comentar o que você achou dos vídeos, curtir, mandar pra um amigo seu que você acha que vai gostar dessa série de vídeos, e eu vejo vocês no próximo, até lá!